Olá, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde, com mais uma sacada com dicas e orientações de exercícios para quem tem problema na coluna ou quem tem interesse nesse assunto. Hoje eu vou passar três exercícios noturnos para a coluna cervical e para a coluna lombar. E por que exercícios noturnos? Porque nossas articulações contêm um líquido chamado sinóvia. Esse líquido, ao dormirmos, ele diminui a produção desse líquido. Se vocês já ouviram relatos de pessoas mais idosas, elas sempre falam que ao acordar a dor é mais forte e depois que esquenta, a dor melhora e o movimento também, em consequência, melhora. Esse termo esquenta é porque houve a produção desse líquido sinovial. E a produção dele se dá de duas formas. Com o movimento ativo, aquele ao qual a pessoa realiza o movimento, ou com o bombeamento da mobilização articular, que nós veremos em vídeos posteriores. Então, fica a dica hoje de três exercícios noturnos para a coluna cervical e coluna lombar. Então, o primeiro exercício para a coluna cervical noturno é o exercício da rotação. Nós iremos provocar uma rotação na coluna cervical para melhorar a produção de sinóvia e da flexibilidade. Então, o primeiro exercício é a rotação. É o famoso exercício do não. Não. Rodando para cada lado do corpo. Nós faremos 15 repetições para cada lado de rotação. A gente vai combinar o seguinte. No primeiro dia, vocês farão uma série de 15 repetições. No segundo dia, vocês farão duas séries de 15 repetições de rotação para cada lado. No terceiro dia, serão três séries de 15 repetições. No quarto dia, quatro séries. E no quinto dia, cinco séries. Por quê? Porque a gente vai avançar paulatinamente. Uma vez atingido o quinto dia, eu gostaria que vocês criassem um hábito de, diariamente, à noite, realizar cinco séries de repetições de 15 rotações para cada lado. Então, mais uma vez o movimento. Roda para um lado. Roda para o outro. Roda para um lado. Roda para o outro. Sempre mantendo o tronco relaxado, em posição ereta, sentado em uma cadeira, realizando o movimento. O segundo movimento que nós faremos é o movimento do sim. Esse movimento aqui. Onde você vai tentar encostar o queixo no peito e vai estender o máximo que conseguir a cervical para trás. Então, vamos lá. 15 repetições. Uma. Duas. Três. E assim sucessivamente até 15 repetições. Seguindo a mesma regra. No primeiro dia, uma série. Segundo dia, duas séries. Terceiro dia, três séries. Até o quinto dia, cinco séries. E aí, manteremos essas cinco séries como hábito noturno. Ok? E o terceiro e último exercício para a coluna cervical, a gente vai fazer uma mobilização articular. As articulações facetárias da nossa coluna, essas articulações aqui de trás da coluna, elas têm uma angulação de 45 graus. Esse deslizamento ocorre a 45 graus de angulação. Então, esse exercício é justamente para ajudar a promover esse deslizamento. E dessa forma, a gente trabalha a cápsula articular, trabalha os ligamentos dessa articulação e está produzindo o líquido sinovial. Então, nós apoiaremos as mãos no queixo e vamos empurrar nesse sentido aqui, de 45 graus. Como se nós estivéssemos empurrando em direção aos nossos olhos. Então, o corpo ereto, relaxado, o tronco relaxado. E, ó, eu vou empurrar nessa diagonal o meu queixo. O mais relaxado possível. Pode parecer que não está acontecendo nada, mas quando você fizer esse exercício, você vai perceber, vai sentir uma pressão na coluna cervical do deslizamento posterior. E esse exercício é muito importante para o que nós façamos antes do horário de dormir. Ok? Então, fica a dica dos três exercícios noturnos para a coluna cervical. Agora, nós veremos os três exercícios noturnos para a coluna lombar. Bom, o primeiro exercício para a coluna lombar noturno é o exercício do balanço pélvico. Nós deitaremos com a barriga para cima, a coluna bem apoiada na cama, os joelhos dobrados e os pés juntos, ok? Braços apoiados ou ao lado do corpo ou sobre o abdômen. E nós realizaremos um exercício de rotação na coluna lombar. Jogando a perna para um lado e para o outro. Jogando a perna para um lado e para o outro. Ok? Quinze repetições para cada lado. Lembrando a mesma regra da cervical. Primeiro dia, uma série de quinze repetições. Segundo dia, duas séries. Terceiro dia, três séries. Até o quinto dia, cinco séries. Onde nós manteremos essas cinco séries como hábito noturno. Ok? Ó, apenas a rotação da coluna lombar. Roda até o limite onde você consegue. A partir do momento que for ganhando mais flexibilidade, essa amplitude vai aumentando. E o objetivo aqui não é rodar rápido, e sim com movimento controlado, sequenciado. Então, primeiro exercício, rotação da coluna lombar. O segundo exercício que nós faremos é o exercício do Maomé. Onde você se mantém em quatro apoios, tá? E vai simplesmente descer, tentando sentar até o calcanhar. Tá? Você vai manter o braço fixado na cama e vai descer, tentando sentar o bumbum sobre o calcanhar. Aqui eu não vou conseguir demonstrar o exercício completo, porque eu fiz uma lesão no joelho e tem 60 dias. E eu não estou conseguindo ainda dobrar o joelho completamente, o joelho esquerdo. Mas o exercício é esse, muito simples. Você vai voltar à posição de quatro apoios e vai sentar lá sobre os calcanhares, sem deslizar o braço. Vai dobrar o joelho até sentar sobre os calcanhares com o bumbum. Ok? Quinze repetições. E o último exercício é o exercício que é muito usado para quem tem hernia de disco. Que é onde você deita de barriga para baixo, apoia os braços ao lado do corpo e vai realizar esse movimento aqui, de elevação. Ok? Quinze repetições. Sempre mantendo o quadril e a pelve apoiada na cama. É só o tronco que inclina para trás. Se, por acaso, essa posição causar dor, você vai limitar simplesmente a extensão com o cotovelo apoiado. Ok? Extensão com o cotovelo apoiado. Extensão com o cotovelo apoiado. Extensão com o cotovelo apoiado. Quinze repetições. Todos os exercícios. Bom, aqui nós encerramos esse vídeo. Na semana que vem nós faremos os três exercícios diurnos para coluna cervical e coluna lombar. E não se esqueça de curtir aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de fazer sua inscrição no canal. Nesse link aqui do lado, nesse ícone aqui do lado da Fai de Saúde, basta clicar em cima e você já consegue realizar sua inscrição para receber as informações em primeira mão. Nos vemos na próxima semana. Até lá!